E hoje a receita é de uma parmegiana de carne moída, muito fácil de fazer, deliciosa e rende muito. Bora fazer a receita? 5 batatas, aqui eu vou cozinhar as batatas e fazer um purê. 500 gramas de carne moída, 200 gramas de queijo mussarela ralado, uma cebola pequena, aqui eu vou usar a cebola roxa, e um copo de requeijão. 5 batatas, orégano a gosto, chimichurri a gosto, sal a gosto, páprica a gosto, pimenta do reino a gosto, meio sachê de molho de tomate pronto. Cheiro verde a gosto, salsinha, cebolinha, 2 dentes de hélio amassado, mussarela para finalizar. Então aqui eu vou acender o meu fogo, coloquei as batatas com água e eu vou colocar sal. Aqui, quando essas batatas estiverem cozidas, eu vou descascar e vou fazer um purê com elas. Então aqui as batatas já estão cozidas, eu vou tirar a casca, essas partes machucadinhas eu vou tirar. E vou reservando. Então agora eu vou espremer a batata. Já está espremidas as batatas, eu vou reservar. Em um recipiente, eu vou misturar o nosso recheio. O requeijão, aqui eu vou usar o pote todo. E a mussarela. Aqui eu tirei um pouco para colocar por cima. Vou misturar bem. Então vai ficar dessa forma. Eu vou reservar. Em um recipiente, eu vou colocar a carne, a cebola, o alho, orégano, chimichurri, páprica, sal, pimenta do reino. Salsinha e cebolinha. Vou misturar tudo. Então para misturar, agora eu vou misturar com a mão. Então vai ficar dessa forma. Agora que está tudo bem misturadinho com os temperos, eu vou acrescentar a mistura, o purê de batata. Então agora eu vou misturar o purê junto com a carne moída. Ainda está morninho, só em fumaça. Então aqui eu mexi bem para agregar todos os ingredientes. Vai ficar assim, dessa forma. Vou reservar. Em um refratário ou numa forma, eu vou untar com um pouco de azeite. E aí eu vou colocar metade dessa massa. Vou forrar o fundo da travessa. Espalhar bem. Então aqui eu coloquei metade da massa. Eu vou colocar o recheio. Vou espalhar bem. E aí eu vou colocar o recheio. Depois que o recheio estiver bem espalhadinho, eu vou vir com a outra metade da carne. Vou espalhar bem aqui por cima. Então vai ficar dessa forma. Vai ficar em camadas. Agora em cima da massa, eu vou colocar metade do sachê de molho de tomate. Vou espalhar bem. Agora eu vou finalizar com mozzarela. Vou espalhar bem. E aquele restinho de mozzarela que eu reservei, eu vou jogar agora aqui por cima. Vou polvilhar orégano. E aí eu vou levar para assar no forno que já foi pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 35 minutos. E este é o resultado. Eu vou cortar um pedaço, a fatia. E esse é o resultado. Gente, isso aqui está quentinho. O queijo derretendo. Aproveita, já se inscreve, deixe o seu like, compartilha com amigos e familiares. Está quentinho. Gente, uma delícia. Ele chega a derreter na boca de tão leve. Façam. Vocês vão amar. E aí, pessoal, gostaram? Comente aqui embaixo o que vocês estão achando da receita. Aproveite, se inscreva no canal e deixe seu like. Muitíssimo obrigada e até a próxima. Até a próxima.